Quanta coisa tenho feito Para o meu próprio prazer Tenho andado à procura Do meu próprio bem viver Enquanto existe tanta gente Ansiosa por aí Não te conhecendo assim como eu conheço a ti O chamado que um dia Fizeste a mim E ao qual sem hesitar Eu disse sim Ressoe meus ouvidos Como na primeira vez E a ti Jesus Eu novamente digo sim Desde aqui Sempre estou ao teu dispor Para onde tu quiseres me enviar Me coloco submisso A ti Senhor Para o teu querer em mim realizar O chamado que um dia Fizeste a mim Fizeste a mim E ao qual sem hesitar Eu disse sim Ressoe meus ouvidos Como na primeira vez E a ti Jesus Eu novamente Quero ser Fizeste a mim 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 Eu que estou ao teu dispor Para onde tu quiseres me enviar Me coloco sobre o piso A ti, sim, a ti, Senhor Para o teu querer em mim realizar Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Enfia-me a mim Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Estão tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Só ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma escolha de poder Remove a minha fé Só ouço a Tua voz Só ouço a Tua voz Me chamando pra viver Só ouço a Tua voz Ressuscita os Teus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os Teus sonhos Transforma minha vida Senhor Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Fala pro teu irmão Que está do seu lado Deus quer que você Viva uma história De poder nesse tempo Faça a diferença Querido Aleluia Ressuscita-me Ressuscita-me Ressuscita-me